bom dia pessoal boa tarde boa noite esse prédio tá vendendo pessoal aqui ó na cidade de Guilhermeu e aí tô mostrando para vocês a 100m para pé 95 aí ó se você pegar 100m para pé 95 e essa rua tá sendo alçada essa rua eu tô mostrando para você tá sendo alçada aí quem tiver interessado eu vou deixar o nome dele na descrição do vídeo aí é em cima e embaixo tudo bem abadinho e basta para você fazer um ponto comércio e em cima dá para você morar e eu vou deixar mais informação descrição do vídeo as informações também o proprietário só é a rua já tá sendo alçada a rua a minha mãe tá sendo alçada já essa rua tudo tá sendo alçada alçamento o ponto pessoal o terreno aí é oito de frente por 12 de fundo oito de frente por 12 de comprimento aí eu vou mostrar a parte de cima para vocês e a parte de baixo tá jogado é um ponto comércio aqui ó quem tiver interessado vim dar uma olhada ao ser o proprietário aí vem dar uma olhada né deixa eu dar uma olhada por dentro mostrar vocês por dentro aí quem tiver interessado aí né vamos para esse peguinho o manão da rua aí aqui ó e água azul né é água azul nome do bateamento e água azul aí a parte de cima perto da br perto só sai que tem um só sai tá aí ó vocês podem ver aqui deixa eu subir para parte de cima pessoal e essa parte de abaixo tá jogada e falou eu vou mostrar parte de cima para vocês aqui ó e a parte de cima mas a daí eu vou subir deixa eu abrir a porta ali para gente fazer o resície aí por dentro para vocês verem e cima tá prontinho para pessoal morar achar d'água ali ó toda pitadinha piso novo porta toda nova e não morou ninguém ainda só tá tentando de pintar tá tentando de pintar tá tentando de pintar não morou ninguém deixa eu abrir a vista aqui para vocês verem pessoal e ele tá terminando de pintar não morou ninguém ainda não e aí eu vou mostrar para vocês a gente vai interessado e aí você tá pedindo uma peçadinha eu posso pedir duzentos para a gente negociar né duzentos para negociar a gente tem que fazer uma troca também um carro e moto em carro e moto deixa eu abrir a grada aqui para gente mostrar aqui lá a rua a rua né já pega e a a pé 95 aqui ó 100 metros e a pé sentida e a vitória recife né e aí eu vou amachar por dentro para vocês verem que tá terminando a pintura e aí eu tô no forrinha aí toda forradinha bem organizada tem uns quarto né é quarto né é deixa eu abrir aí os quatro eu vou amachar para vocês aí tem a porta do quarto deixa eu abrir aí ó ó ó e aí eu vou mostrar aí ó eu vou deixar aqui ó deixar aqui ó já mostrar eu vou mostrar o meu prato que tá toda forradinha aí no forno eu vou mostrar aí ó e aí eu vou mostrar que tá aqui ó a parte da fita da fita iva no forno tem outro quarto Tá vendo tudo certinho aí. Deixa eu ver essa outra parte. E a parte do banheiro. É a parte do banheiro. Acolha privada. Chuveiro. Tudo certo. Não foi usado ainda não, pessoal. Aqui não. Não foi usado ainda não. Tá tudo novinho aí de feito. Asa nova de feito, né? Não foi usado não. É a outra parte ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A vista aí. Aí só sai aqui. E tem um corredorzinho aí. O orçamento aí vai passar. O orçamento já tá ali já. O orçamento já passar aí, pessoal. Essa rua vai ser alçada, né? Aí ele tá pedindo aí 200. Mas tem um preço a negociar. E trocar em carro, trocar em moto. A gente vai estar interessado aí. É só você ligar pra negociar hoje aí, né? É isso aí. Vou encerrar aí. Vou agradecer a todos vocês. Tá me apanhando. Deixar aí um forte abraçadão em vocês. Até a próxima aí, pessoal. Se Deus quiser. A vista. O bom é esse aqui, ó. O avalão da adega. Tem uma vista boa. Vai, pessoal. Até a próxima aí. E aí Obrigado.